A sétima edição da Corderada da Zotecnia e quarto encontro de egressos aconteceu no último sábado no Antaterçal de Leilões no Parque de Exposições. Um delicioso almoço foi oferecido e na sequência sorteio de vários prêmios e o desfile para escolha da Miss Unemate que automaticamente sairá também como princesa da 27ª Expoeste. Na passarela, cinco lindas candidatas. Além da beleza, os jurados tinham a tarefa de avaliar outros quesitos, como simpatia, postura e desenvoltura na passarela. E com 194,5 pontos, a vencedora foi Ana Carolina, de 18 anos, eleita Miss Unemate 2019 e já classificada princesa da 27ª Expoeste. Nossa, o primeiro momento foi muito nervosíssimo, mas estou muito feliz, todas as meninas estão lindas, são lindas. Nossa, não tem nem o que falar, estou muito feliz. Agora é uma responsabilidade muito grande estar representando a Unemate na Expoeste. Isso é verdade, mas vou dar o meu melhor. É uma instituição que eu gosto muito, que eu estou lá todo dia, tenho carinho enorme, vou fazer o melhor na minha parte para estar representando. Andressa Lopes, aluna do 9º ano de zootecnia, foi uma das organizadoras do evento, que tem como objetivo, além de reunir amigos, somar valores para a formatura da turma do 9º ano. Então, a gente ficou muito satisfeito pela sua oportunidade de estar escolhendo uma Miss, e assim, sequencialmente, princesa. Até então, eu queria agradecer ao sindicato por essa oportunidade. E isso, no caso, entusiasmo, as pessoas participarem mais ainda desse evento, que é importante para a gente. A gente não visa só, por exemplo, a questão de lucro, mas sim a participação, a interação entre os cursos da nossa universidade. Além disso, vocês têm vários colaboradores, não só os alunos, mas também pessoas que acreditam no evento de vocês e acabam doando o prêmio. Sim. Então, a gente teve que ficar feliz, porque nos outros anos, a gente percebeu que o número de patrocinadores era um pouco reduzido. E esse ano, a gente foi atrás, buscou, conversou, alguns mesmo vieram atrás da gente, né, para poder divulgar. A gente ficou muito feliz com isso, porque a gente mostra que é um evento que está ganhando espaço, só que não fosse o acerto. Uma avaliação geral dessa sétima edição? Eu acho que se eu pudesse usar uma palavra, eu usaria... Atingimos as metas, isso... Porque a gente esperava um número reduzido de pessoas, né, até então. Nós tínhamos pulseiras de até 300 pessoas, e depois disso, começou a chegar mais gente, pessoas que queriam participar. Então, nós conseguimos atingir a nossa meta, foi atrás aí, mais uma vez.